Quão grandes são os teus sinais, quão poderosas as tuas maravilhas O teu reino, o reino cito interno e o teu domínio de geração em geração Ó Deus, ó Deus, quão grandes são os teus sinais, quão grandes são os teus sinais Quão poderosas as tuas maravilhas, quão grandes são os teus sinais Quão poderosas as tuas maravilhas, quão grandes são os teus sinais Quão poderosas as tuas maravilhas, quão grandeões são os teus sinais, quão grandes são os teus frais